Hoje eu tentei zerar o Block Dash muitas e muitas vezes, o único problema é que eu não conseguia de jeito nenhum. Então nesse vídeo eu vou jogar várias vezes pra ver quantas vezes eu vou conseguir vencer no Block Dash lendário. Inclusive já digita aí nos comentários quantas vezes você acha que eu vou ficar vivo. E bora pra primeira tentativa aqui no Block Dash lendário e eu espero conseguir zerar esse mapa logo de começo, pessoal. Essa daqui é minha primeira partida do dia, então se eu tiver meio ruimzinho, meus amigos, me perdoem, viu, meu parceiro? Porque realmente é a primeira partida e ter pra se zerar um Block Dash é meio complicado, mas eu vou tentar, viu, meus parceiros? Tô aqui com a skin do Ninja Dourado, essa especial maravilhosa que é muito, mas muito linda, meus amigos. Tô é doido, cara, que skin espetacular que é esse Ninja Douradinho, meus parceiros. Tô é doido, boy. Inclusive, tamo aqui com o Gon, mano, na partida, olha só, temos o Gon Daniel e também tem o Gon Davi, mano. Inclusive, Davi vai-se embora, que é isso, meu filho. Calma, não vai ser eliminado agora não, meu parceiro. A gente precisa de gente pra zerar. Uma pessoa já foi eliminada, tá ligado? Se duas pessoas forem, aí é complicado, mano. A gente precisa de gente pra zerar um negócio. Eu acho que a gente tem que ficar aqui mais ou menos seis minutos, pessoal. Mais ou menos isso pra gente conseguir zerar. É fácil, na teoria, até passar esses minutinhos, até porque aqui no Block Dash lendário, se você sabe todas as bolas certinhas, você consegue passar tudo. Mas, meus amigos, o cara ia ficar atrapalhando, mano. Fica jogando bananinha pra cima da gente, que é isso, meus amigos. Fica socando os outros, uma cara, viu, Gon, que é isso, boy. Não pode, macho, não pode fazer isso, não. Como é que a gente vai fazer o desafio, boy? Olha lá, meus amigos, que uma pessoa já foi eliminada e, tipo assim, ainda tem os dois Gon aqui, mano. Eu espero que ele sobreviva até o final. E olha só, pessoal, que da hora, olha. Eles ativam a TNT e eu posso usar um breakzinho, mano, pra ficar de boa. Mano, eu não sabia disso, mas isso é muito da hora, porque mesmo se ativarem a TNT, a gente ainda fica muito de boa com o breakzinho. Então, mano, isso daí ajuda demais, cara. Deixa eu fazer essa bolinha de cá. E olha, o carinha passou, eu acho. Será que vai dar certo? Ó, voltou, voltou, mano, perfeito. Agora eu vou abrir aqui, ó, só pra eu fazer essa bolha aqui, perfeito, tem a demais, tranquilinho. E ele passou também, mano. Vou abrir pra ele com a rasteirinha, perfeito. Hum, vai-se embora. Hum, pior que não, mano. Ainda tá vivo, perfeito, cara. Continua assim. Eu não vou coisar a TNT pra ele, não. Hum, foi eliminado, que pena. E bom, meus amigos, bora pra mais uma tentativa aqui no Block Dash lendário. Eu espero que agora o povo não entregue, né, porque tudo vai depender do povo mesmo. Inclusive, temos aqui as lendas, meus parceiros, desse desafio maravilhoso desse Block Dash. Temos aqui o Nicholas, o Elpró, o deus do Stambogás. Olha isso, boy. Acabem até o nome de deus, boy. Mas, mano, será que ele joga bem, macho? E tem o Joãozinho e também o King e o Felipe, mano. Bora que bora, meus parceiros. Bora que bora, será que é isso, Joãozinho? Que é isso, mano? Tá sendo desumido nesse nível, macho. A pessoa não pode nem mais ficar paradinha observando. Tu já quer eliminar a gente. Vou tentar dar um soquinho bombado nele pra retribuir, meu parceiro. Mas, mano, lindo do céu. Você tá acabado com a minha pessoa, viu? Hum, não pego meus soquinhos, infelizmente, mano. Eu tenho essa, mano. Meu soquinho nunca é bom, infelizmente, macho. Toma. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Ainda bem que não cai no espinho, velho. Tu é doido, boy. O negócio tá complicado, cara. Eu quero só dar um soquinho nele. Chega, chega. Vem pra cá. Vem. Vem. Tome pra você isso. Vai ficar simbora. Vá simbora. Vá simbora, meu parceiro. Vá simbora. Isso é o que dá da soquinho em mim, meu parceiro. Ai. É, mano. Se bem que ali ele quase fez a bulim, então tem que dar o mérito pra ele. O cabinho jogou bem. Nossa, mas tem duas pessoas se eliminando ali. Calma lá, meus amigos. Sem treta, sem intrigas, tá ligado? Que a gente precisa zerar esse negócio, meus amigos. Vocês têm que ficar de boazinha, tá ligado? Pra zerar o bloco do dash, meus parceiros. Inclusive, meus irmãos, tem o caveirinho aqui, velho. Geralmente o caveirinho joga bem. Deixa eu fazer essa bulinha aqui pra ficar de boa, tá ligado? Ficar tranquilo ali na minha. E aqui, ó. Vou abrir pro povo porque eu sou humilde, tá ligado? Aquele carinha quase que se dá mal. E nossa, só tem dois três já. Mano, acabou, velho. Literalmente o povo foi tudo eliminado. Calma lá, meus amigos. Vamos tomar cuidado pra não ativar nenhuma TNT, né? Porque senão fica ruim pra nós. Vamos fazer essa bulinha de cá pra ficar tranquilo ali na minha. Tamo junto. E o carinha vai cair, mano. Já era. Foi eliminado. Não voltou. Tu é doido, boy. Nice. Jogou muito agora, meu parceiro. Mas toma cuidado aqui, pessoal. Usa a rasteira pra abrir o negócio. Fiquem tranquilos que a gente zera, meus parceiros. Se a gente conseguir zerar, vai ser bom. Porque eu acho que todo mundo ganha gema, né, mano? Esse torneio aqui vale 30 geminhas pra quem terminar. E tipo assim, eu acho que quando a gente zera, todo mundo ganha. Até porque não tem como ter um perdedor, né? Não sei que todo mundo perca. Mas que alguém vai ganhar, é verdade. De qualquer forma, meus parceiros. Vamos ficar de boa aqui, ó. Os caras já vão ser eliminados. Meu Deus do céu. Ai, mano, o carinha voltou. Talvez o carinha já tenha voltado ali também. Bom, fiz a bolinha. Ah, mano. Não conseguiram zerar também, cara. E bom, meus amigos. Bora pra mais uma partidinha. Dessa vez, a terceira partida aqui do Block Dash lendário. Bora ver se a gente vai conseguir zerar. Tô aqui com a Ski do Rain, mano. Essa Ski maravilhosa especial também, mano. Muito, mas muito linda mesmo. Por quê, meus amigos? Aquela do Ninja já foi, tá ligado? Já tava na hora de ir se embora. Essa daqui vai dar mais sorte pra gente conseguir zerar. Temos aqui carinhas profissionais até. Eles estavam jogando muito bem nas últimas partidinhas. Esse carinha Jelly Bean aqui, ó. Vermelhinho. Esse daí joga bem, mano. Confia, macho. Tentei dar um soquinho nele só de amizade, tá ligado? Mas era melhor o coraçãozinho pra falar que eu tô amigo dele. Até porque se ele se virar contra mim, muito provavelmente eu vou ser eliminado. E a gente não vai conseguir zerar. Mas eu, meus amigos, eu tô de boa. Eu quero zerar esse negócio e vou ficar jogando com o povo aqui, meus parceiros. Por favor, não se eliminem. Viu, meus amigos? Que eu também não vou eliminar vocês, não, meus amiguinhos. Marmaninho do céu. Por enquanto, pra passar o tempo, eu vou tentando sobreviver, macho. Não vou tentando fazer nada complicado, não. Porque senão dá ruim, sabe? Inclusive, meus amigos, se esses caras iriam se eliminarem, vai complicar um pouco. Já duas pessoas foram eliminadas, mano. Só desse meio tempo, tá ligado? Aí não pode, meus filhos. Não pode, não. Ó, ninguém tentando se eliminar. Todo mundo de boa, tá ligado? Assim que é bom, meus parceiros. Assim que é bom mesmo. Esse esqueletinho, o que é? Isso não brinca não, meu parceiro. Eu fico com o negócio de varar bloco. Ó, é assim que se vara, mas... Hum, coisa errada, mano. Quase que eu acabo sendo eliminado por causa disso. Só que eu sei dar estática, mano. Calma, bora fazer isso. Ih, 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 ih. Que? O que eu fiz? Oxi, mano. Eu fiquei preso no bloco. Que bizarro, macho. Oxi. Mano, da hora isso daqui, meus parceiros. Realmente foi um negócio perigoso, mano. E olha, eu vou fazer uma bolinha mais braba daqui, mano. Pra eu ficar de boa, tá ligado? Não vou pelo caminho mais tradicional, não. Porque eu quero inventar novas bolhas, tá ligado, meus parceiros? Inclusive, olha só, mano. Não falei que esse caminho eu jogava bem? Ele é muito bom, mano. Tu é doido, macho. Inclusive, eu sou meio ó. Olha só. Ai, ai, ai. Nossa, mano, voltei. Como que eu voltei? Eu não sei, macho. Eita, boy. Ainda bem que eu usei isso, macho. Na moral, mano, se eu não usasse, eu acho que eu ia ser isolado. Vamos fazer essa bolinha de novo aqui. Perfeitinho, meus parceiros. Manino. E tamo com o cinho, hein? O cinho vermelho e o caveirinha, mano. Eles jogam muito bem. Eu acho que a gente zera esse negócio, meus amigos. Acho que a gente só não vai conseguir zerar se eles trollarem. Meu parceiro não trola não, meu mano. Não trola não. Tamo junto, meu mano. O cabia manja, macho. Cabia mancha das bolhas. Tu é doido, macho. Bolilante demais. Bora lá, meus amigos. Faz a bolinha. Perfeito. O carinha fez ali. Tamo junto, meu mano. É assim que se faz. Mas o cinho foi eliminado, mano. Eu não esperava por essa. Eu juro pra vocês. Eu achava que o cinho ia passar e o carinha verde ali, de caveirinha, ser eliminado. Eu abro pra tu, meu filho. Pode ficar tranquilo. Viu, meu mano? Passa aí tranquilinho que eu abro pra você e a gente pode ficar de boa. Fazer essa bolinha daqui também pra ficar tranquilo. Ó, ele fazendo graça. Tu é doido, mano. Faz graça não, macho. Eu vou abrir aqui de boa o caminho tranquilo sem ativar a TNT. Nossa, mano. Ainda bem que ele voltou, macho. Na moral mesmo, mano. Se ele não volta, complica pra nós. Bora fazer de boa. Eu acho que ele quer zerar também, meus amiguinhos. Meu Deus do céu. Eu vou passar até pelo caminho mais de boa aqui, meus amiguinhos. Tô nem aí, filhão. Tu é doido, cara? O que que aconteceu agora, cara? Faz isso comigo não, Stamblugais. Que isso, macho? Nossa, ele também quase foi eliminado ali, hein? Ó, bora fazer essa bolinha de boa pra ficar tranquilinho na minha. De boaça, tá ligado? A gente não precisa se preocupar quando vier essa bolinha. Até porque é muito fácil de passar. E é só a gente ficar de boa, mano. Acho que eu vou até jogar por cima. Porque por cima é mais fácil, mano. Na teoria, né? Vamos passar aqui de boa fazendo caminho tradicional. Eita, mano. Calma lá que eu tô inventando moda, mano. Pode não. Ó, vou inventar moda aqui também. Passar por aqui. Perfeito demais, macho. Eita, esse daqui é um pouquinho complicado. Porque se a gente cair, já era, hein? A gente tá de boa, mano. O carinha também passou ali. Eu acho que a gente zera, pessoal. Eu acho que a gente zera, sendo bem sincero. Tamo quase entrando nos 4 minutos. Ui, ai, ai. Que burla perfeita, meu parceiro. Achei muito que tu iria entregar. Hum, agora eu que entreguei. Mas não tem problema não que eu faça um traque aqui, meus amigos. Eu faço um traquezinho aqui. Pode ficar tranquilo de boa. Boa, mano. Eu não entrego não, meus parceiros. Pode ficar tranquilo. Não ativa bomba não. Viu, meu parceiro? Ih, hum, hum. Sorte que eu brequei, viu, meu mano? Sorte que eu brequei. O cara tá tentando me eliminar. Tá sendo desumido, meu parceiro. Não pode não. Eita, vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Entregou. 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 Eu não falei? Entregou, macho homem. Bom, 4ª partidinha de Block Dash. Por favor, dessa vez deixa eu zerar, joguinho. Na moral, eu preciso de players que realmente joguem muito, mas muito bem. Pra zerar esse negócio. E bom, meus amigos, eu tô aqui com a skin agora do Fire Fist, mano. Agora eu estou com um punho de fogo aqui nesse negócio. Estou muito, mas muito bem de skin, tá ligado? Enquanto os outros tão com skin padrão. Mas, meus amigos, vocês que se enganam, viu? Se falarem que skin é habilidade. Que esses carinha que estão com skin normal, mano. Skin de Mr. Stumble. Esses daí jogam muito bem, cara. São pessoas que jogam muito brabo mesmo. Inclusive, temos um gol aqui, meus parceiros. Olha só que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Ave Maria. Assim que é bom, mano. Assim que é bom mesmo. Um golzinho de boa, mano. E, ó, vou ensinar uma bolinha pra vocês, mano. Quando vocês vierem aqui, vocês fazem isso. Olha só, macho. Olha, 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 ai, ai, ai. Nossa, girando, mano. Eu estou é doido. Parece um peão, mano. Ave Maria. É a Blade Blade, meus parceiros. Mármena do céu. Aquele carinha vai ser eliminado. Não vai, não, mano. O bicho é bom. O caba joga bem, mano. Estou é doido, macho. O cara joga bem, mano. Vocês achavam mesmo que ele ia ser eliminado? Até agora, ninguém morreu, mano. Isso é muito bom. Muito bom. É muito bom mesmo. Porque a gente vai chegar na finalzinha. Bem pertinho do zerar. Ainda vai ter gente viva, mano. Olha o que eu estou falando, cara. Os caras jogam bem. Sabe passar todos os obstáculos. Só vai dar ruim se tentarem se eliminar. Mas, pelo visto, todo mundo está de boa, mano. Isso que é o bom. Eita, mano. Eu vou passar por aqui por cima, mano. Não estou nem ae, meus parceirinhos. Passem aí também, viu, meus mano? Tamo junto. Calma que aqui eu vou fazer isso daqui, ó. Para ficar tranquilo. Perfeito. Nossa, mano. O sorte que eu voltei, cara. Tu é doido. Vou até fazer a bolinha mais profissional aqui para ficar tranquilo, cara. Até porque eu não quero ser eliminado, não, meus amigos. Bora ficar de boa aqui. Quatro pessoas foram eliminadas já? Mano, todo mundo foi-se embora, mano. Só tem mais cinco restantes. Na verdade, quatro, né? Quatro restantes, mano. Tu é doido, macho. Vocês têm que jogar melhorzinho, meus amigos. Tu é doido, boy. Calma lá. Bora ficar tranquilinho. O carinha fazendo a bolinha lá também, mano. Sabe fazer, né, meu mano? Tamo junto. Por favor, não ativa a TNT. Não ativa... Hum, ativou. Mas não tem problema, não. O breco, mano. Brecando aqui é de boa de se passar. Agora, bora ficar fazendo essa bolinha de cá para o breco ficar tranquilo. Mano, o breco nesse jogo é muito bom, mano. Isso é que é o legal, a gameplay, tá ligado? Inclusive, mais uma pessoa foi eliminada. Só tem mais... Agora, duas para serem eliminadas e uma pessoa vai ganhar, mano. Por favor, pessoal. Sem brincadeira, mano. Bora zerar esse negócio. Uma pessoa passou, uma pessoa caiu. Ah, não, cara. Tudo bem, eu abro. Eu abro. Pode ficar tranquilo, meu mano, Pinóquio. Nós vamos zerar isso, meu parceiro. Eu e você, tu e eu, mano. Bora que... Hum... Nossa, mano. O que que foi isso, Pinóquio? Tu é doido, mano. A gente tá zoando, mano. A gente tá brincando. O negócio tá fácil demais pra gente. Por isso a gente tá fazendo isso. Calma, vamos fazer isso daqui pra ficar tranquilo. De boaça. O carinha passou também. Inclusive, fez o hambúrguer até melhor. Eu não vou ativar nenhuma TNT pra ele pra ele não ser eliminado, mano. Só ficar tranquilo, meu mano, Pinóquio. Passa aí de boa. Boa, meu parceiro. Eu também não ativo TNT pra mim, não. Calma, que eu ativei sem querer. Não! Ah, mano, eu vou entregar. Nossa, mano, eu voltei. Como que eu fiz isso, cara? Eu entreguei muito agora e mesmo assim eu passei. Meu filho, eu não entregue não. Nossa, mano, ele passou muito perto. Tirou o fino do negócio. Caramba, mano. Eu entreguei demais, cara. Eita, que isso, mano. Essa bolinha aí é braba, mano. Calma lá, deixa eu abrir pra você, meu parceiro. Pode ficar tranquilo que eu abro. Pode ficar tranquilo. E nós vamos zerar esse negócio, meus parceiros. Bora zerar esse negócio, ó. Vou ficar de boa aqui. Não! Não! Meu Deus do céu, mano. Não faço mais. Não faço mais. Tu é doido, cara. Vou fazer isso daqui que ele tá fazendo também, mano. Ô, louco. Que da hora, meu mano Pinóquio. Que da hora essa bolinha, mano. Aprendi contigo. Tu é doido. Eu não sabia não, mano. Eita, agora foi-se embora. Agora foi-se embora. Voltou. Tamo junto, meu mano. Caramba, pessoal. Eu juro pra vocês. Eu não sabia daquilo, mano. Que top, mano. Ô, bacana, velho. Mas agora é foco, viu? Força, foco e fé, meu parceiro. Bora eliminar. Bora eliminar, não. Bora ganhar nesse daqui. Eu agora não vou ativar a TNT mais, não, mano. A moral mesmo. Porque da última vez eu quase entreguei com a TNT. Eu não quero mais fazer isso, não, meus parceiros. Hum, entregou. Não entregou, não. Bicho, é bom, mano. Vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir zerar. A não ser que eu entregue, né, cara? Porque por ele entregar vai ser difícil, mano. Ele tá jogando muito e muito bem, mano. E eu tô sabendo disso, meu mano. O Encar. Eu acho que é assim o nome dele. É Encar. Eu não sei, mano. Mas é alguma coisa do tipo. Eu vou te chamar de NX, tá bom, meu parceiro? NX. Bora lá, meu parceirinho. Bora jogar de boa. Entregou, entregou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Não, não. Não, não. Por quê? Pinoqueu, por quê? E bom, bora de novo, mano. Eu já tô perdendo as esperanças, pessoal. Cinco partidas que a gente chegou muito, mas muito perto de zerar e não aconteceu nada. Que que é isso, velho? Na moral, tá muito difícil isso, meus amigos. Mas tudo bem. Vamos ver se essa equipe agora dá certo, macho. O índice zerar com aleatório é porque é assim difícil, mano, da gente conseguir classificar, né? É, no caso, zerar. Por que classificar? A gente tá conseguindo. E olha só, tem um gol na partida do BGamer, mano. Brabo demais, meu parceiro. Tamo junto. Bora ficar até a final. Eu vou ser, meu filho, o gol. Bora que bora, meu amigo. Você tá tentando me dar soco. Qual foi, cara? Eu não te fiz nada, macho. Eu vou te pegar, meu mano. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, meu parceiro. E você toma cuidado. Tá tentando me dar soco bombado, né, mano? Você tá tentando, boy. Calma lá, meu filho, que você vai se ver comigo. Ó, eu vou trollar ele, ó. Vou ficar aqui de boa e ele vai tentar me dar soquinho, ó. Vou fingir que eu vou fazer um raifes ou alguma coisa. Pior que ele não tá vindo. Eita, que isso? Não abriu o bloco? Oxi, que negócio estranho, macho. Ó, agora é sério, mano. Ó, eu vou ficar de boa aqui. Ele vai tentar me dar um soquinho, será? Hum, não sei, hein, mano. Será que ele vai tentar? Será, mano? Ó, eu vou ficar bem aqui, mano. Assim que ele vier, eu pulo e dou um soquinho nele. Ah, mas eu acho que ele não quer mais não ir PVP. Oxi, meu parceiro. Já desistiu da ideia de me eliminar? Por que tão cedar assim, mano? Eita, que isso? Atravessei o bloco de espinho, mano. Uxi. Beleza, então dá uma bula, meu parceiro. Ó, bora ficar dando bloco aqui nos caras. Já vai, meu filho. Coitado, mano. Foi eliminado. Eu sabia, mano, que ia o carro ia acontecer. E, ó, o Gon tá vivo ainda. Meu parceiro, o Gon, bora, bora zerar esse negócio, meu mano. Sobreviva, viu, meu mano? Sobreviva... Hum, ah, mano. Já, já foi assim, bora. Ah, mas por que, cara? Por que? Mano, o nome desse vídeo deveria ser quantas vitórias eu ganho em um vídeo só no StumbleGuys. Porque eu não tô conseguindo zerar com ninguém, cara. Amare, meus amigos. Bora fazer um esforço, né? E agora, eu estou com a skin lendária do boxeador lendário, mano. Esse daqui, douradinho, bonito, tá ligado? Esse daqui é o bravo, mano. Se você quiser jogar bem. Olha, olha isso aqui, mano, que dá pra fazer com ele. Tu é doido, mano. Cara, é profissional. Tu é doido, mano. E tu, carinha, tá tentando socar os outros também? Meu parceiro, vai, você não consegue socar igual o soco do boxeador dourado, não. Use rasteira aí, meu filho, que eu tu uso também. Vem, vem, meu parceiro, vem. Usa o rasteira e me usa. Ai, errou, errou. Ai, ai, ai. Ai, meu parceiro, você não consegue não me atingir, mano. Eu sou inatingível, meu parceiro. Tomo pra você. Uuuuh, quase, hein, mano? Foi quase, tu foi, mano. Quase mesmo. Ui, carinha, calma lá, ó. Tome. Não, o que é isso, ó, meu? O que que aconteceu aqui? Mano, eu não sei o que aconteceu aqui. Não faço a mínima ideia. Eu só sei que agora a gente tá na reta final, meus parceiros. Eu vou zerar esse negócio, meus amigos. Inclusive, tô aqui com a skin do sensei Darkfire Feast. É, meus amigos, essa daqui é a mais braba de todas, pessoal. Essa skin aqui é top, meus amigos. Mas é top num nível absurdo. Ó, girandinha, assim como fica. Tu é doido, boy. É muito bom. Abre uma areia. E, meus amigos, agora a gente tá com problema, velho. Eu tô sentindo. O povo vai zerar aqui. Ó o que eu tô falando. Vou atrapalhar ninguém, viu, meus amigos? Não atrapalha ninguém aqui, não. Porque aqui, meu parceiro, eu vou ficar fazendo só essas bolinhas aqui de boa que não atrapalham ninguém, tá ligado? Só ficar de boa, mano. Não vou ativar a TNT pro povo ser eliminado, vou não. Vou brecar quando ativar a TNT pra cima de mim, porque eu sou desses, tá ligado? E a gente vai jogar bem. Eu vou jogar bem nesse negócio pra zerar, mano. Ó o que eu tô falando. Carinha deu soca ali? Não tem problema, meu mano. A gente não precisa revidar, meu mano. Não precisamos revidar. Eu só vou ficar aqui no meio, mano. No meio, ó. No meio de boa. No meio fazendo bolinha de atravessar a parede. Eu errei. Mas tudo bem, mano. Bora ficar tranquilo. Duas pessoas foram eliminadas? Não tem problema. Tem ainda muita gente, mano. Muita gente pra gente conseguir zerar o negócio, macho. Então bora ficar tranquilinho, tá ligado? Na nossa. Tá, mano? Lá vamos fazendo esses pulinhos maravilhosos pra quebrar os bloquinhos do dash e tudo mais. Ficar tranquilo em fazer umas bolinhas brabo, igual aqueles carinha tão fazendo. Eu não vou arriscar porque eu não quero ser eliminado. Hum, aqui eu vou ter que fazer, hein? Uma bolinha. Olha só! Essa é nova, hein, mano? Sabia que dava pra fazer isso não, cara. Bacana. Deixa eu abrir pro povo aqui com a rasteirinha mesmo. Tô nem aí mesmo. Vou abrir com dash pra não arriscar, mano. Se tem emoto, então usa. Calma aqui, ó. Vou ficar tranquilo. Hum, hum. Hum, vou ter que usar. Vou ter que usar. Hum, hum, hum. Passou. Passou. Morreu. Eliminou. Ai, meu Deus do céu. Foi eliminado, coitado. Tudo bem, meus amigos. Dá certo, cara. Dá certo. Olha o que eu tô falando. Fizeram. Fizeram a bolinha. Perfeito demais. Vou aí sem ativar nenhuma TNT pro povo não ser eliminado. Pode ficar tranquilo que por mim vocês não são eliminados, não. Uma pessoa foi eliminada ali, eu acho, mano. Ah, não. Voltou. Boa, meu parceiro. Boa. Hum, carinha foi eliminada. Voltou. Nice. Mano, é agora. É nessa partida, meus amigos. Eu tô sentindo. Vai ser nessa partida que a gente vai zerar esse negócio, cara. Olha o que eu tô falando. Eita, mano. Eu acabei errando, meus amigos. Mas tudo bem. Eu abro pra vocês por aqui, mano. Podem ficar tranquilinho, viu? Ó, vou fazer essa bolinha de cá pra ficar tranquilo também. Podem ficar numa nice, mano. A gente vai passar. Hum, 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 hum. Voltou. Voltou, mano. Voltou, meu parceiro. Tamo junto demais, cara. E ainda conseguiu passar sem ativar TNT. Esse cara joga bem, mano. Esse cara eu tô confiando. Hum, bloco, puxou. Bloco, puxou. Faz o Rafis. Faz o Rafis. Ai, meu Deus do céu. Não. Ah, 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 ah.